Galera, temperatura ontem estava 34 graus, hoje 17 graus. Estamos aqui na rua Elisa Whittaker, temperatura como vocês podem ver aqui no painel, 37 graus. Hoje é quinta-feira, hoje é 28 deste mês, setembro, acabando o mês. Vamos dobrando aqui na Rodrigo dos Santos, à esquerda, hoje é uma quinta-feira, menos comprador, muito camelô, à direita, à esquerda. Essa é a rua Rodrigo dos Santos, friozinho hoje, o calor escardante que estava ontem, muito quente ontem, muito, muito, muito. E hoje esse tempinho frio, o termômetro aqui no carro marcando 37 graus, como vocês podem notar. É complicado galera, é estarrecedor uma temperatura dessa aí, mas é isso, vamos trabalhar.